California Racing Aí comprando duas Aí a gente vai no esquema Comprando duas, leva cinco Gente, uma jaqueta com essa qualidade aqui California Racing nylon resinado de paraquedas Vira colete, tem capuz aqui atrás E outra coisa, legal Nessa semana não estava valendo Mas no domingo só vai estar valendo Agora de veludo também? De veludo também No mesmo esquema? R$49,900 comprando duas, leva cinco Gente, que demais Agora você que gosta de camiseta básica, branca Eu adoro, pra usar com blazer Super legal, vai bem com tudo Olha aí A gente tiver camiseta sem marca nenhuma Sem marca nenhuma, sem nada Olha aí, o Koi fez Dá uma olhada só, gente Básica, branca E agora, fora as estampadas que ele tem Da nova coleção, olha só Com estampa bordada Olha, gente Gola em outra cor Dá uma olhada, que legal California Racing, mescladinha Demais, meus Aliás, agora por minha conta, gente Oito... não, pera aí Onde você vai com essa camiseta? Daqui ela 8155812 A primeira pessoa que diz cá Ganha presente da California Racing Edgar Papai Noel Tocando mais uma vez, gente A promoção vale também pras camisetas Você paga R$9,900 Uma, se levar duas Leva cinco, na realidade, não é isso? Dá pra comprar com a turma inteirinha California Racing é a promoção só amanhã Mesmo você não pode perder Fica na Lorena 1784 De nove às seis da tarde Esperando por você Nem pense em perder California Racing